Quem passou pela Santa Casa durante a semana do Natal, encontrou um cenário totalmente diferente do tradicional encontrado em hospitais. Ao invés de macas e pacientes, foi possível encontrar instrumentos, musicais e espectadores. A atividade com música faz parte do trabalho de humanização realizado na Santa Casa. Esse evento é uma ação do grupo de humanização. Então, em datas comemorativas como Páscoa, Dia das Mães, Dia das Crianças e o Natal, a gente realiza algumas ações aqui no hospital para que pacientes, visitantes e os colaboradores tenham contato com a data, com essa comemoração, com a proposta da semana do Natal, que é um momento de mudança, de reflexão, de união. Então, a proposta é a gente apresentar para os pacientes, familiares e colaboradores um pouquinho do espírito de Natal. Na semana do Natal, foram desenvolvidas várias atividades para lembrar o espírito de Natal e, além de animar os pacientes da Santa Casa. A gente percebe no olhar dos pacientes, entendeu? Dos visitantes, quando eles chegam, ficam até surpreendidos com as apresentações. Porque o hospital, ele é um local onde, habitualmente, a gente não observa, né, esses tipos de apresentação, música. Então, a gente observa no olhar dos pacientes o quanto eles gostam e eles prestigiam as apresentações.